Um estímulo à acessibilidade e à inclusão a partir da percepção tátil. É o que propõe um projeto do Museu Nacional de Belas Artes no Rio, voltado para deficientes visuais. Já são 10 anos oferecendo aos visitantes uma experiência inesquecível. Com apenas 5% da visão, Mauro precisa de exposições táteis para desfrutar dos centros culturais. Ele visitou o projeto Ver e Sentir Através do Toque, no Museu Nacional de Belas Artes no centro do Rio. Depois que eu perdi um pouco da visão, a visão é pouquinha, 5% só, eu estou achando legal porque a gente tem um outro tipo de visão pelas mãos. O projeto, que traz exposições pensadas especialmente para o contexto da acessibilidade, completa 10 anos. Para comemorar, uma amostra assinada pela artista plástica Suzana Queiroga, que criou obras específicas com foco na experiência sensorial. Aqui, as esculturas de gesso são em alto e baixo relevo. Sim, é para interagir, é para ser percebida, pode tocar, pode fazer tudo que não pode fazer normalmente, entende? Para mim foi incrível trabalhar isso. Outro destaque da exposição é a cartografia da região central do Rio, que foi reproduzida em tecido aveludado e em madeira. A intenção é fazer com que o espectador consiga perceber a cidade através do tato. As pessoas que precisam sentir, não enxergam, mas precisam sentir. Então, acho que isso é muito importante. Eu enxergo, só que eu fechei os olhos para poder ver a sensação. Achei maravilhoso, porque a gente sente, eu não sei se eu gosto, porque eu gosto de arte, eu sinto os detalhes, eu sinto como se fosse uma árvore. Maravilhoso, é como se entrasse dentro da gente o desenrolar da arte. Maravilhoso, é como se entrasse dentro da gente. Maravilhoso, é como se entrasse dentro da gente. Maravilhoso, é como se entrasse dentro da gente. Obrigado.